Na casa da Vera, o jantar é de dar água na boca. No cardápio, legumes na manteiga, farofa e salada. Ingredientes preparados com o amor de mãe e com a maestria de um chefe de cozinha. Mas em vez de ir para a mesa, tudo isso vai para o projeto Fruto Solidário, que semanalmente distribui refeições para pessoas em situação de rua ou em vulnerabilidade social. Vera é mãe do coordenador do projeto e acredita que o exemplo dado em casa foi uma das inspirações para a iniciativa. Eu sempre que tive marmitaria, tinha aquelas pessoas que passavam diariamente para pegar a comida, mesmo que não fosse pagando. Falava, olha, a pessoa está necessitada, vamos dar comida para ele. Eu sempre tive um lema, nunca ninguém passou na porta da minha casa que não comesse. Ela se divide entre cuidar da casa e trabalhar fora, mas mesmo assim, conseguiu arrumar um tempo para auxiliar o Fruto Solidário. Motivo é o que não falta. Eu penso que a fome é a coisa mais triste que tem no mundo. A coisa mais triste que uma mulher possa passar é o que eu vou dar para o meu filho comer amanhã. E a gente, quando começou esse projeto, nós fazemos questão que a pessoa vá lá e coma e também leve alguma coisa para casa. Porque a gente sabe que amanhã também ela vai ter comida para dar para os filhos. A cada semana, um novo cardápio, sempre com sabor de quero mais. Mas será que existe diferença entre a comida feita para casa e a que vai para fora? A que eu faço para as outras famílias, eu capricho mais. Eu acho mais bacana. Eu sempre faço com muito amor e sempre procuro fazer bem caprichado, como se eu estivesse indo não para doar comida para umas pessoas que estão nas ruas carentes. Não, eu faço a comida aqui e é como se eu estivesse indo para um churrasco na casa de um amigo, se eu estivesse indo para uma festa. Depois de preparar a comida, a Vera abastece o Fusca que vai rumo à Praça Machado de Melo, local em que os voluntários do projeto Fruto Solidário se reúnem para distribuir as refeições a quem precisa. Aqui, mais de 100 pessoas buscam garantir um prato de comida. Para atender toda essa gente, o trabalho dos voluntários é fundamental. Em meio à multidão, encontramos a dona Marli, que preparou arroz com lentilhas. Eu acho que nós devemos lutar pela igualdade do ser humano, dando alimento, carinho e o que eles precisarem no momento. Jantar servido e fila, além dos legumes na manteiga, salada e farofa da Vera e o arroz com lentilhas da Marli, são servidos feijão, pães, salsichas, refrigerantes, frutas e até bolo de sobremesa. Há três semanas, o Sr. Geraldo vem até a Machado de Melo para receber a refeição. Eu estou jantando aqui em casa, não precisa nem jantar, porque vou fazer o almoço amanhã. Nathanael mora embaixo de um viaduto da cidade e durante o dia vende sacos de lixo para levantar o dinheiro do sustento. O projeto faz a diferença na vida dele. Sustenta muita gente, mata fome muito as famílias da rua, o pessoal da rua. Eu acho muito lento, uma comida muito gostosa, maravilhosa, deliciosa. Estou muito satisfeito. Vanessa e o filho Alisson moram na favela São Manuel e caminham pela linha do trem até a Praça Machado de Melo. Para eles, o trajeto compensa a refeição recebida. Faz um ano que eu vim aqui de segunda-feira. Muda a história de muita gente, é muito bom e é muito gostoso também. Daquela situação, daquele episódio que morreu um morador de rua aqui em Bauru, por conta do frio, precisamos fazer uma coleta grande de agasalhos e cobertores e isso atendeu mais de 100 famílias. Conseguimos atender bastante gente. Começamos a servir marmita toda segunda para dar vazão a esse apoio que vinha. Acabou que crescemos, viemos até aqui a Praça Machado de Melo. Tem muita gente querendo ajudar e também, infelizmente, muita gente precisando. A gente criou esse ponto de apoio aqui no Machado de Melo. Dona Izete é coletor de recicláveis e, além do prato de comida, já garantiu algumas camisas. Uma camisa, uma preta e uma roxa. Isso ajuda aí no dia a dia? Como que é para o senhor? Ajuda bem o pessoal, viu? Isso aí é uma besta, viu? O Fruto Solidário hoje conta com mais ou menos 100 voluntários frequentes que produzem alimentos, estrutura, fotógrafos, pessoal de comunicação e tem uma equipe bem bacana de voluntários hoje em dia. E a gente consegue atender um dia da semana nesse momento. Nosso plano é conseguir atender todos os dias da semana. Iago recebeu o recado e veio somar forças ao grupo, servindo bolo de sobremesa para quem já fez a refeição. Os moradores de rua são muito maltratados, cara. A gente que passa aí no centro, a gente vê. Se você passa no centro, você vê isso, a galera maltrata, chuta, bate. E eu acho que eles precisam disso, um pouco de carinho, um pouco de comida, de atenção. Despedora lá o carrinho. Obrigado.